A Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa serviu de palco para o encontro entre quebradeiras de coco e a Superintendência Estadual da Conab O presidente da comissão, deputado Júlio Mendonça, observou que esta aproximação entre produtores e instituições que fomentam a agricultura familiar é fundamental para a economia maranhense e dá visibilidade a quem produz É um momento que nós precisamos cada vez mais aproximar o parlamento de quem produz, com quem beneficia, com quem consome e que muitas das vezes essas pessoas são invisibilizadas pelo seu estado de ser e nós precisamos reconhecer isso porque não existe desenvolvimento sem a inclusão dessas pessoas, desses irmãos e irmãs nossos maranhenses Durante a apresentação, o Superintendente da Conab afirmou que o Maranhão é o segundo estado que mais atende projetos no país São 83 milhões de reais em carteira de investimentos no estado para 6 mil agricultores familiares e a instituição está presente em 101 municípios maranhenses Nós conseguimos apresentar a carteira de execução da Conab, tanto a que já foi executada como a que é possível de executar Então nós divulgamos aqui para os senhores deputados, para o público presente o programa de aquisição de alimentos, a agricultura familiar, o programa de extrativismo o programa de garantia de preço mínimo extrativismo, PGPM-Bio e principalmente para as quebradeiras aqui presentes, extrativistas presentes e uma satisfação porque nós vislumbramos a possibilidade de ampliarmos a atuação da Conab As quebradeiras de coco puderam conhecer a atuação da Conab e os produtos ofertados pela instituição Agora elas observaram que a comercialização do que elas produzem ainda é o grande gargalo em toda a cadeia produtiva Esta quebradeira de coco acredita que a aproximação com a Assembleia Legislativa pode ser o início da solução deste problema Eu vim atrás de força, conversas boas, alegria porque eu sei que vocês vão nos ajudar Nós estamos que nem um passarinho na gaiola, quer voar, mas não pode O valor do quilo do babassu foi um dos principais assuntos tratados na comissão A possibilidade de um subsídio por parte da Conab foi um dos encaminhamentos da reunião O preço é estabelecido internacionalmente através de vários outros produtos a exemplo, o óleo de palmiste que é produzido na Malásia chega no Brasil com valores agregados, competitivos, tão quanto o babassu Aí acaba que o valor do coco babassu se torna, ele é desvalorizado Imagina, uma quebradeira de coco passar a manhã toda, o dia todo para quebrar 5 kg de coco e vender aproximadamente a R$ 2,50 Então é algo que a conta não fecha e deixa a gente incomodado com isso Garantir que nossa quebradeira de coco de fato tenha um pagamento justo compatível com o próprio desgaste que representa a expressão dessa atividade Então acho que a gente tem que trabalhar políticas de preço, políticas públicas de preço inclusive subsidiando se necessário mas para garantir a preservação dessa atividade mas garantir principalmente que essa atividade possa remunerar de forma digna as nossas quebradeiras de coco Também participaram da reunião e contribuíram com as discussões os deputados Wellington no curso e deputado Rafael